A Organização Mundial da Saúde prevê aprovar o uso emergencial da Coronavac em março. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, está no Plano Nacional de Imunização, que ainda não tem uma data definida para começar. Em Manaus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que assim que o uso emergencial for liberado, as vacinas deverão chegar em até quatro dias nos estados. No entanto, mais uma vez, evitou definir uma data para o início do Plano Nacional de Imunização. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. A prioridade já está dada. A prioridade é o Brasil todo. E nós vamos fazer como exemplo para o mundo. Pazuello voltou a falar que o governo já contratou 354 milhões de doses de vacinas e garantiu que a pasta tem todo o interesse no uso emergencial da Coronavac, vacina chinesa fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O ministério nunca deixou de trabalhar tecnicamente com o Butantan para comprar a vacina quando estiver registrada e garantida segurança e eficácia pela Anvisa ou autorização de uso emergencial. Há todo o interesse do ministério de que conclua essa análise e nos disponibilize para uso, mesmo que emergencial, as 6 milhões de doses. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, criticou a demora do governo federal no estabelecimento de uma data oficial para a campanha de vacinação e fez um apelo à Anvisa. O senso de urgência, amparado pela ciência, deve prevalecer. Não é razoável que processos burocráticos, ainda que em nome da ciência, se sobreponham à vida. Olhem as perdas que estamos tendo no Brasil. Mais de 60 países do mundo já estão vacinando a sua população e aqui nós estamos vacilando, ao invés de estarmos vacinando. A agência reguladora recebeu na última sexta-feira o pedido de uso emergencial da Coronavac. Mas a Anvisa acusa que faltam documentos. Segundo o Butantan, um dossiê com 10 mil páginas foi enviado à agência. No site da Anvisa, há um painel que mostra o andamento da análise das vacinas contra a Covid-19. Nele, 40% dos documentos referentes à Coronavac apresentam análise concluída. Outros 16% passam por verificação. 5% não foram apresentados e outros 37% precisam de complementação. A vacina da AstraZeneca a Oxford, produzida aqui pela Fiocruz, tem 5% pendentes de complementação. E a análise de pouco mais de 27% dos documentos foi concluída. A Anvisa deve definir até o começo da semana que vem se libera ou não o uso das vacinas. Hoje, a Indonésia anunciou que a Coronavac tem 65% de eficácia e autorizou o uso emergencial no país. O índice é menor que o da Turquia e do Brasil. Amanhã, o Instituto Butantan deve anunciar os dados completos de eficácia da vacina. O Butantan afirma ter quase 11 milhões de doses da Coronavac à disposição. E o governo de São Paulo mantém o cronograma de vacinação no estado para começar no dia 25 de janeiro. Naturalmente, assim como acontece da gripe, parte dessas vacinas acabam ficando proporcionalmente para o estado de São Paulo. E naturalmente, como é feito para a vacina da gripe, que 100% dela é disponibilizado para o Ministério, essa proporcionalidade permite que estejamos antecipando a campanha de vacinação de gripe, como aconteceu já nos últimos três anos. Dessa maneira, não será diferente em relação à Covid-19. Obrigado. Obrigado. Obrigado.